Por chamada de vídeo, o presidente da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins, falou sobre o caso registrado no Pará. Uma propriedade que a gente tem, por informação da Agência de Defesa do Pará, são 150 animais, esses 150 animais, esse animal macho com 8 anos de idade, ele apresentou sintomas nervosos, foram coletados material, o material normalmente é feito para raiva, que é um diagnóstico que você faz, pensando em raiva. Como não deu positivo para raiva, você continuou fazendo laboratório e teve alguma coisa de suspeito com relação a encefalopatia espongiforme bovina, ou o mal da vaca louca. Otamir lembrou também que casos atípicos com animais velhos já foram registrados, inclusive no Paraná. Agora, o caso do Pará deve ser confirmado pela Organização Mundial de Saúde Animal. O Ministério da Agricultura, obrigatoriamente, tem que comunicar à Organização Mundial de Saúde Animal. Quando faz essa confirmação e manda para a Organização Mundial de Saúde Animal, normalmente vai para o Canadá, lá em Alberta, para fazer o diagnóstico, para ver se era ou não. Nesse caso, a gente pode pensar que poderá ser um falso positivo. Mas como você comunica à Organização Mundial de Saúde Animal, logo em seguida, pelo protocolo sanitário assinado com a China, para as exportações para a China. Otamir tranquiliza os consumidores de carne bovina. Sob o ponto de vista do consumidor, e é isso que tem que estar claro, é que aquele animal encontrado com esses sintomas foi incinerado. Esse animal já não existe mais, ele já está incinerado. Não tem problema nenhum com relação ao consumo de carne no Brasil, porque nós temos os serviços de inspeção federal, municipal e estadual que garantem a qualidade de carne bovina. Então, com relação ao consumidor, não existe problema nenhum com relação à questão diagnosticada lá no Pará.